Eu deixo uma cerveja que é pra não pagar fiança É a vida corrompida e corrompida Beber e olhar no Twitter onde tem blitz Furar e cortar e ultrapassar pelo acortamento e fingir que não fiz A lei diz que quando entrar um idoso tenho que levantar Mas finjo que não vejo a velhinha Fecho o olho, dou aquela durmidinha E a fila, não importa qual é, fura lá meu irmão Vai ficar de bobeira esperando um tempão É tudo uma esculhambação No amarelo Pra avançar mais dois metros fecha um cruzamento Pega a vaga que for no estacionamento Faz retorno na contramão Já roubaram o meu celular, eu achei um absurdo Comprei outro num cara que arranja de tudo Ninguém sabe de onde está vindo, eu me faço de surdo É o esquema do vendedor, tô nem aí quem é o fornecedor Você diz que não é pra fazer, mas faz gato na sua TV Não declara o que manda trazer, só vê filme pirata no seu DVD Não assina a carteira da moça que lava a louça e faz o café Tô meu jeito pra tudo na vida, se tá ruim salve-se quem puder Eu dou carteirada, falsifico meia entrada Meu padrinho é forte, agita até passaporte Se eu bebo e rodo E os bolis implica Eu deixo uma cerveja que é pra não pagar fiança É a vida, columina e columina Tô vai, e bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.